Uma freira chega no convento e percebe que as coisas naquele lugar não são tão certinhas como aparentam ser E quando ela engravida misteriosamente, ela começa a notar que as pessoas ao seu redor Podem ter segundas intenções com esse tal bebê Essa história tem uma vibe muito parecida com a de A Primeira Profecia Que a gente viu aí recentemente nos cinemas E esses filmes saíram muito juntos ali, lá nos Estados Unidos Aqui no Brasil, ele tá chegando agora E aliás, eu fiz vídeo de A Primeira Profecia Se você não viu, depois veja, tá bem legal E o filme que a gente vai falar hoje chama Imaculada Estrelado pela Sidney Sweeney Ele chega ao Brasil agora, no dia 30 de maio Depois de 3 meses de lançamento lá nos Estados Unidos E ele é produzido e estrelado pela nossa queridinha Sidney Então assim, eu gosto muito dela E eu estava esperançoso pra esse filme chegar Pra poder conversar com vocês sobre ele E eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês Porque eu sei que esse filme vai dividir opiniões Então coloca nos comentários o que vocês acharam Gostaram ou não gostaram dele Deixa o like que é muito importante E se inscreve aqui pra próximos conteúdos de série de filmes Porque hoje vamos falar sobre Imaculada Sem spoilers no começo do vídeo E da metade pro final com spoilers Como já é habitual aqui Porque vocês sabem que eu gosto de falar muito Sobre filme com spoilers O diretor Michael Mohan dirige Imaculada E ele já trabalhou com a Sidney Em The Voyeurs, da Prime Video Que é um filme que eu curto E aqui ele pega a história de Convento Maldito Que já foi trabalhado em vários outros filmes E torna essa história em algo instigante e atmosférico Na trama nós conhecemos a irmã Cecília Uma devota afro-americana que se junta a um convento remoto no interior da Itália E ela leva muito a sério seus votos e segue a risca as regras dos superiores ali Só que apesar dela ser virgem, de alguma forma ela é engravida E as freiras e até o próprio padre do convento consideram isso um milagre Mais rapidamente a Cecília descobre que a natureza profana dessa situação Vai ser um estopim pra várias coisas erradas começarem a acontecer na vida dela Esse filme se destaca na minha visão por conta da Sidney Suini Que entrega a performance perfeita pra Cecília Ela consegue entregar uma performance intensa e envolvente E ela captura a inocência e a determinação da Cecília Tornando essa personagem muito empática E a imitação nesse convento italiano acaba também sendo um ponto muito forte da trama Porque a fotografia sombria contribui muito pra criar uma atmosfera opressiva e misteriosa pro filme Sendo que nada disso funcionaria tão bem sem a direção de arte Que cria ali um cenário muito imersivo Pra que esse convento aí até pareça um personagem à parte nessa história Porque ele faz as coisas realmente se tornarem muito mais macabras No entanto, na minha visão, o ponto negativo desse filme é o ritmo dele Que em muitos momentos é lento Eu entendo, o ritmo foi colocado dessa maneira Pra contribuir ali com a tensão e o mistério da história Mas o desenvolvimento lento pode frustrar algumas pessoas Que esperam uma narrativa bem mais dinâmica e acelerada Porque isso não acontece muito aqui Eu sinto que a história até se arrasta em alguns momentos Parece que não sabiam muito bem o que estavam escrevendo em alguns pontos E foram ali arrastando E tem uma explicação pra isso que eu vou falar lá pro final do vídeo E assim, o filme não tenta inovar muito o conceito de convento maldito Eles fazem o básico Só que eles trabalham os clichês da melhor maneira possível Pra quando a gente chegar no final A gente entender que o clichê tava sendo colocado naquele ponto X e Y Pra gente ter uma reviravolta legal Tanto que pra mim, o foco de Imaculada nem era em si essa história do convento Era trazer os temas profundos e controversos sobre religião Notem que a gravidez milagrosa da Cecília levanta questões muito grandes na história do filme Sobre fé, sobre pecado, sobre redenção Isso desafia os personagens e também o público a refletir sobre a natureza do profano versus o divino E a história pega a Cecília e mergulha ela em algumas situações sombrias e desconfortáveis Com os membros ali do convento Principalmente com a Madre Superiora, que é muito bem interpretada Mas isso traz aí uma complexidade e também uma profundidade legal pra narrativa dessa personagem Só que assim, o desenvolvimento, por exemplo, dos personagens secundários Poderia ser muito melhor trabalhado E isso não acontece A gente não tem muito contexto e motivação pra ação desses personagens Então eles fazem umas coisas lá e a gente fica Tá, tudo porque eu creio muito Eu sou muito crente a isso e aquilo A gente tem que engolir o que eles tão entregando Mas a Cecília em si é uma personagem muito bem desenvolvida Assim, o filme não surpreende muito, ele tenta os assustos que a gente já conhece Ele tenta seguir daquela maneira que a gente já tá habituado Não tenta ir muito longe disso Mas a atmosfera de Imaculada é envolvente As performances são sólidas Especialmente a da Sidney Sweeney, que mantém a gente investido nessa história até o último minuto E na minha visão, Imaculada vale ser assistido É um filme interessante, de certo modo Não é o melhor filme de terror do ano Mas ainda assim, eu curti a experiência assistindo Não sei se viria de novo Mas não desgostei enquanto eu tava assistindo Eu só acho que ele tem defeitos Então, é isso É um filme que tá pra lá, tá pra cá Tá meio a meio na minha concepção Mas é divertido E se você não assistiu, já para o vídeo aqui E coloca uma freirazinha nos comentários Pra eu saber que você viu até esse ponto Deixa o like aí também, que é muito importante Comenta lá embaixo se você preferiria assistir o filme dos cinemas Então tá, vamos começar do início Quando a Cecília entra no convento, ela conhece a irmã Isabelle Que diz que aquele lugar ali foi fundado como um refúgio pra irmãs mais velhas Antes delas fazerem a transição pro céu Antes delas morrerem, no caso Daí, à medida que o filme avança A Cecília engravida, mesmo sendo imaculada, né Mesmo sendo virgem E todos tratam essa gravidez como algo divino Essa gravidez dela realmente foi algo ali, uma benção Então todos olham pra barriga dela como se aquilo ali fosse um milagre Porém, ela não curte muito isso tudo que tá rolando E essa situação chega ao auge Quando a irmã Isabelle tenta afogar a Cecília Enquanto ela toma banho e grita estridentemente Você tem que tentar de novo, era pra ser eu Aos poucos, esse filme faz o que a primeira profecia fez muito bem Já que a gente vai vendo ali freiras bem assustadoras, sinistras aparecendo uma atrás da outra Situações também tensas acontecem As cenas de terror ali tem alguns sustos Sustos que são baratos, mas são sustos E tudo isso cria aquela atmosfera gostosa de um filme de terror que eu pelo menos curto E eis que então, no dia seguinte, após o incidente do afogamento A irmã Isabelle cai do telhado do convento e morre misteriosamente Mas suas palavras ainda ecoam na mente da Cecília Ela se sente mais fraca a cada dia, mais o padre Tedeste interpretado pelo Ela se sente mais fraca a cada dia, mais o padre Tedeste interpretado pelo Álvaro Morte de La Casa de Papel E o Dr. Gato se recusa a deixar ela ir pro hospital Só que assim, a própria irmã Gwen, que foi uma irmã que a Cecília fez uma amizade durante o filme Diz que essa menina tem que ir pro hospital rápido E assim, pouco depois dela falar isso, a língua dela é cortada pelos malucos daquele local E a Cecília tá cada dia mais amedrontada com aquele local E ela arma um plano de fuga pra zarpar da língua E esse plano inclui ela matar um animal pra usar o sangue pra parecer que tem algum problema com a gravidez dela Pra que assim, ela consiga se retirar das pressas do convento e levada pro hospital Mas acaba que uma das irmãs vê aí o animal que ela matou embaixo da cama Liga pro padre, que tá levando a Cecília pro hospital E tudo começa a dar extremamente errado E ela mesmo que tente fugir, acaba sendo capturada E é amarrada numa cadeira de rodas E assim, o padre Tedeschi queima ali as solas do pé dela numa cena super bizarra Onde fica ali o símbolo de cruz no pé dela E eu fiquei, o que moço tá fazendo? O que que isso tem a ver com tudo que tá rolando? Eu não entendi E eis que então, o nosso padrezinho faz aquele monólogo de vilão como já era de se esperar E ele deixa claro o grande twist do filme Que no caso, a igreja católica é a real vilã dessa história Diferente de histórias habituais, onde a igreja católica é usada como a grande salvadora da pátria Que faz tudo certo Aqui, isso não acontece Na verdade, a gente descobre que o padre Tedeschi é um cientista louco Que retirou o DNA de Jesus Cristo de um prego, supostamente, da crucificação dele Então ele pega várias freiras daquele convento e faz aí essa mesma coisa Só que nem todos os bebês saem como deveriam, como ele esperava E a esperança de clonar esse salvador tava quase desaparecendo até que deu certo na Cecília E todas as freiras ficaram felizes lá, porque elas também estavam nesse rolê aí De fazer esse bebê funcionar, então, sei lá Um convento maluco, com pessoas malucas, é isso E depois de ouvir toda essa explicação, a Cecília já tava de saco cheio Não tava aguentando mais, e ela consegue ali escapar E ela vai atrás das pessoas que foram as principais responsáveis por tudo isso que rolou com ela Tanto que ela esmurra a Madre Superiora numa cena angustiante A bolsa dela até estoura depois disso Mas mesmo assim, ela não para, ela encontra o cardeal E estrangula ele com o seu rosário Em seguida, ela volta pro laboratório do Padre Tedeschi E taca fogo naquele lugar E deixa ele queimando lá dentro Mas ele acaba pegando o institutor de incêndio E a gente tem um corre-corre no final com a Cecília Tentando se esconder nas catacumbas Nas quais o convento foi construído em cima E essa cena de perseguição foi tensa e bem sinistra Eu gostei bastante Na verdade, todo o Ultimato foi muito claro, né Tipo assim, não era aquele Ultimato escuro Aqui foi claro Então a vibe de terror tava muito diferenciada Mas ao mesmo tempo tava aterrorizante Tava funcionando tudo muito bem, sabe E a cena também do Álvaro Morte com a cara queimada Foi muito boa Porque assim, ele tava queimado Mas ao mesmo tempo ele não tava parando Ele tava querendo pegar aquele bebê Ele até tava com um bisturi na mão Pra cortar a barriga da Cecília Pra conseguir ali tirar esse bebê Mas ela consegue esfaquear ele ali rapidamente E dessa vez ele morre E o filme termina com a Cecília Encharcada de sangue E gritando ali Enquanto simula um parto de um possível anticristo Porque ficou muito claro que aquilo ali Era um anticristo, sei lá, um messias Então rasga o cordão umbilical com a boca Encontra ali uma pedra pesada E usa pra esmagar a provável abominação que acabou de sair do seu útero E terminamos esse filme com esse desfecho cru Mas também um desfecho que termina com aquele momento Pra gerar discussão no final das contas Eu pelo menos conversei com as pessoas que assistiram Tipo, gente, e o final? O que vocês acharam? Até quero saber o que vocês acharam Coloca aí o que vocês acharam desse final Vocês acham que deveria ter uma cena a mais? Mostrar o bebê? Eu acho que foi um final legal Porque, como eu disse, gera discussão E pelo que eu vi numa entrevista Do roteirista do filme Ele disse que escreveu o final primeiro E depois escreveu o resto do filme E talvez essa falta de noção De só ter escrito o final primeiro E depois escrever o resto Tenha tornado o filme, às vezes, um pouco lento Em alguns momentos Porque parecia que ele realmente Só tava estendendo alguma cena Pra dar a minutagem certa do filme Pra chegar nesse final Só que assim, eu gostei muito Que ele se inspirou bastante O bebê de Rosemary E deu certo essa inspiração Não foi uma cópia É notável que algumas cenas São muito parecidas com o bebê de Rosemary Mas ele fez como uma forma de inspiração Então funcionou E eu também curto que esse último ato Subverte muito a história padrão Que a gente tá acostumado Com esse tipo de filme Ele sai da zona habitual De terror religioso genérico E entra mais numa zona De horror biológico De horror corporal Se eu posso assim dizer Algo que eu vi recentemente No filme Renascer Que eu já fiz vídeo aqui Super recomendo que vocês vejam Só que assim, a parte triste Em tudo isso Se eu posso considerar como triste É que a primeira profecia Fez isso antes E fez muito melhor Muito mais retimada O terror funcionou muito melhor Na minha visão Mas eu não descarto Que Imaculada também Tenha feito algo legal Então eu gosto dos dois filmes De maneiras diferentes Mas se eu for escolher um dos dois Eu acho que a primeira profecia Acertou muito mais Do que Imaculada Só que assim Só um deles tem a Scream Queen Da Sidney Swinney, né Imaculada Ela realmente se esforça muito Pra entregar uma personagem Muito carismática A própria história Só funciona tão bem Quanto funcionou Por conta dela Já que a Cecília É uma personagem Muito relacionável E até a backstory dela Sobre entrar no convento Consegue ser convincente No caso a gente descobre Que ela se tornou Uma devota do Senhor Por conta do seu trauma De infância Onde ela quase morreu Com 12 anos ali Depois de cair Num local congelado E ela encontrou Deus Naquele momento E ela ouviu aí O chamado do Senhor Pra guiar ela Até esse ponto Onde ela se tornaria Uma irmã Não que ela quisesse Tava muito aparente Que ela não Nasceu pra ser Uma freira Mas enfim Ela sentiu Que ela deveria fazer isso Com compensação Ah ela sobreviver lá Então acabou ficando Muito numa balança Pra ela Essa questão E a própria história Dessa personagem Serve muito também Como uma mensagem Que o filme Quer passar pra gente Porque a gente vê aqui Que a grande proposta Do filme É abordar Como os fanáticos Religiosos Conservadores Eles acabaram Fazendo muitas atrocidades Em nome do Senhor Sendo que não é muito bem Assim que funcionam As coisas Sabe Eles colocavam o nome Do Senhor Sempre à frente Falando que Devemos fazer isso Porque é o certo Porque Deus não impediu A gente de estar fazendo Isso aqui Então se ele não impediu É porque a gente Tá fazendo o certo Tipo Pensamento totalmente estranho Sabe Incorrente E se a gente for listar Tudo que eles fizeram De errado Eles por exemplo Planejaram o nascimento De algo que eles Mesmos desconheciam Eles queriam garantir O poder E impor a visão deles Pro mundo A partir desse bebê Que tava pra nascer Eles tentaram fazer isso Nesse nascimento Usando vários corpos De várias mulheres Eles acabaram matando pessoas Manipularam pessoas Eles aterrorizaram Machucaram Foram contra tudo Que a Bíblia pregava Em nome do Senhor Em nome de Deus Em nome da entidade Que tá lá em cima E é totalmente errado Então assim O filme traz muito Dessa mensagem Coloca como contraponto A Cecília Que foi ali Uma devota Que se tornou devota Por conta de um milagre Que ela achou Que teria acontecido com ela Que o médico Faz milagre todo dia E não é Deus Que tá ali na mão dele Enfim Minha opinião Mas Eu gosto muito De debates religiosos Porque abre os nossos olhos E faz a gente questionar E eu acho que o final Poderia ter aparecido Um pouco mais Do bebê Mas a questão nunca Foi o bebê Aqui no filme Sabe O bebê era só um artifício Pra gente chegar Naquele final impactante Tudo o resto Trazia esse debate religioso Mas me contem O que vocês acharam De Imaculado O que vocês gostaram O que vocês não gostaram O que vocês acham Do filme em geral Coloca tudo nos comentários Se assistiu até esse ponto Coloca uma cruz lá Que eu quero saber Quem vi até esse momento Deixa o like É muito importante Se inscreve aqui Pra próximos conteúdos De série de filmes Eu fico por aqui Beijo e tchau Tchau